Opa gente, aqui é o Pedro de novo, né? Então vamos fazer aqui outro vídeo de outro ensinamento aqui pra vocês. E agora a gente vai aprender como calcular o volume da empenagem. Então, né, sem demora, já vamos começar aqui, se puder seguir a gente aí no Instagram. A gente vai agradecer, se inscreve aí no canal e, né, dá aquele joinha. Primeiro, a empenagem, né, ela é... essa parte aqui que eu fiz bem toscamente, né, aqui do avião, tá bom? Vamos dizer, a cauda, ela é responsável, né, pelo controle e pela estabilidade do seu avião ou aeromodelo, né? Nela a gente tem empenagem vertical e empenagem horizontal. Nessas duas, elas podem ser feitas da seguinte forma, né? Como essa empenagem, elas são basicamente asas menores, elas podem ser retangulares ou trapezoidais, né? Que essas duas são as formas mais comuns, tá bom? Pra fazer esse cálculo, o que você vai precisar? Vamos primeiro, né, vamos focar na vertical. Na vertical, você vai precisar dessa fórmula aqui, né? VVT é volume vertical, né? Então, vamos calcular o volume, né, dessa empenagem vertical. Pra que você precisa calcular nesse volume aqui? Pra você, né, saber se a empenagem que você tá fazendo, ela realmente vai estabilizar o seu aeromodelo, né? Se ela vai surtir efeito realmente. Então, eu já vou, né, trazer aqui até uma coisa muito interessante, que não é um volume matemático, gente. Isso aqui, quando eu falo volume de empenagem, é um número adimensional, tá bom? Que, por quê? Eu não sei nem como explicar isso pra vocês, tá? Isso tá indo nos livros, entendeu? Então, tipo, pra explicar pra vocês seria um pouquinho mais chato. Então, vamos focar no que realmente a gente quer? Então, vamos calcular aqui o volume da empenagem, né, que vai ser a distância entre o CG e o centro aerodinâmico da aeronave, né? Aqui tem um vídeo sobre o centro aerodinâmico da aeronave, como você calcular ele. Então, você sabendo, né, essa distância, você vai botar aqui na fórmula. A área da empenagem vertical, você vai precisar também, né? Vamos ter a ideia que a sua empenagem vertical, ela vai ser, né, trapezoidal. Então, eu trouxe aqui, né, a fórmula da área trapezoidal pra vocês. Como vocês... Vocês é da empenagem vertical, por enquanto, né, que a gente vai calcular, descarta esse 2 aqui do lado. E descarta também esse risco que eu fiz em cima do 2. A fórmula que vocês vão usar pra calcular essa área da trapezoidal vai ser, né, a corda raiz mais a corda final vezes a envergadura dividido por 2, tá bom? Você fazendo esse cálculo, né, tendo esses números aqui, você vai saber, né, qual que vai ser a área da sua empenagem vertical, tá bom? Esse... Porque, Pedro, por que esses dois estão cortados? Vai ser pra horizontal, tá bom? Por isso que eu já deixei. Caso a sua empenagem seja retangular, então, você usa essa fórmula aqui de baixo, que é a mais simples, né, da área retangular, né, como é que se calculará de um retângulo? Base vezes altura. Então, se você quer calcular, né, a sua empenagem, é a envergadura vezes a corda, tá bom? Então, né, vamos voltar aqui pra fórmula. Aqui embaixo, né, a envergadura, como a gente já conhece, né, vezes a área da asa. A área da asa, você vai calcular novamente, usando agora a fórmula do jeito que ela está aqui agora, tá bom? Se a sua área, sua área, a sua asa for trapezoidal, você usa essa fórmula aqui. Se a sua asa for retangular, usa essa fórmula aqui. Também tem a fórmula da asa... É... Putz, esqueci agora o nome, gente. Qual que é o nome dela? Da asa elíptica. Porém, eu não trouxe ela, porque normalmente, né, pela dificuldade de se construir a asa elíptica, eu não trouxe ela, né, pra não encher linguiça pra vocês, né, pra já passar o que vocês precisam logo. Mas, é, essas duas formas aqui. Se a sua asa for mista, você faz primeiro a... o cálculo da área trapezoidal, e você faz depois o cálculo da área retangular e soma as duas depois, tá bom? Então, vamos voltar aqui, né, você vai fazer esse cálculo, e agora, vamos passar aqui pra horizontal. A fórmula é mais ou menos igual, só muda algumas coisinhas, né. O LHT é a distância entre o CG e o centro do perfil da empenagem horizontal. Então, você, de novo, você vai precisar, né, dessa informação. O SHT é a área da empenagem horizontal, que vai ser... você vai ser calculado, de novo, por essa fórmula aqui, tá bom? Exatamente assim, tá? Você não vai precisar descartar nada aqui, tá bom? Então, você vai pegar essa fórmula, vai calcular a corda média e a área da asa. A área da asa, vocês já sabem como calcula, né? Vocês só precisam descobrir agora, né, como é que calcula a corda média. A corda média parece difícil, mas não é, tá bom? Vocês vão precisar do quê? Vocês vão precisar dessa fórmula aqui primeiro, né, essa fórmula aqui da corda média, que é 2 terços da corda raiz, abre parênteses, né, vezes 1 mais λ mais λ² sobre 1 mais λ. Pedro, o que é esse λ? Esse λ vai ser o resultado dessa equação aqui, que é a corda final sobre a corda raiz. Você tendo λ, você substitui aqui e você vai ter a corda média para a sua fórmula aqui em cima, tá bom? Então, agora, vamos para um exemplo que eu fiz aqui. Esse é um exemplo, gente, totalmente com números aleatórios. Então, talvez, a empenagem que dê aqui, ela não vai ser satisfatória para o, vamos dizer, para o exemplo que eu estou dando, entendeu? São números que eu tirei da minha cabeça só para eles serem mais fáceis de a gente calcular, tá bom? Então, primeiro, vamos calcular a empenagem vertical. A gente sabe, isso aqui é lei, tá bom? A empenagem, vamos primeiro aqui, na horizontal. A horizontal, para ela ser considerada estável, lembrando aqui, números empíricos, isso aqui, quem determinou? Não faço ideia, já morreu, ninguém sabe. São esses números aqui. Então, a sua empenagem horizontal, para ela ser satisfatória, ela precisa estar em 0,35 e 0,5, tá bom? Você vai ter que fazer essa conta aqui em cima e ela vai ter que dar entre esse número aqui. E a empenagem vertical entre 0,04 e 0,06, tá bom? Então, você vai fazer essas contas aqui e elas têm que dar entre esses dois números, tá bom? Então, primeiro, vamos começar aqui com o cálculo da vertical. Eu trouxe aqui qualquer número aqui, né, para a gente poder entender como é que vai funcionar. E o LVT, eu coloquei em 1 metro, a área das 0,74 metros quadrados, a envergadura de 2 metros e a área da empenagem vertical 0,054. Então, eu coloquei aqui na fórmula, eu já fiz aqui as multiplicações, né, ficaram esses números aqui. E aí, você, né, fazendo aqui, vai dar esse resultado. Esse resultado, a gente viu aqui em cima que a empenagem vertical, ela tem que estar entre 0,04 e 0,06. E o nosso resultado deu 0,36. Daí, né, eu coloquei aqui, né, não é estável, por quê? Porque tem que estar entre esses dois números. Como você pode deixar essa empenagem estável? Você vai ter que mexer nesses números aqui do lado. Então, você pode diminuir a envergadura e a área da asa, né, porque isso é matemática, né, gente? Se você diminuir, uma divisão, se você diminuir os números que estão embaixo, no resultado, o resultado vai ser maior, né? Vocês concordam comigo? Então, você pode diminuir esses dois ou vocês podem aumentar ou a área da empenagem ou a distância, tá bom? Então, vocês aumentando, né, vocês podem chegar em um número satisfatório, né? E aqui, vamos embaixo aqui, né, por exemplo, da empenagem horizontal. Ela, o LHT também, né, de 1 metro, a área da empenagem, peraí, a área da empenagem horizontal, 0 vírgula, eu esqueci a vírgula aqui, mas considera a vírgula, 2, 4, 5 metros quadrados, a corda média, deu 30,87 vezes 10 elevado a menos 1, e a área da asa, né, que a gente já conhece, 0,74 metros quadrados. Então, aqui eu já fiz as multiplicações, né, vai ficar isso aqui, e vai dar 0,411. Lembrando, gente, isso aqui são só exemplos, tá bom? São números que eu tirei da minha cabeça. E aqui, né, com esse resultado 0,411, a gente olha aqui em cima, que a empenagem horizontal, né, de 0,411, ela tem que estar, né, entre esses números aqui. Vocês veem, né, dá para perceber que 0,4 está entre 0,35 e 0,5. Então, essa empenagem horizontal, com esses dados que eu estou dando aqui, ela é satisfatória, ela é estável, entendeu? Então, aqui, a gente não precisa, né, mudar nenhum valor, porque aqui tudo já está certo, certo? Tudo já está certo, certo? É até uma, uma ironia, né, do destino que eu falei para vocês. Então, aqui, a única coisa que se eu fosse mudar aqui, seria a empenagem vertical, porque ela, né, ela não está dentro da, dos números aqui, né, esses números são empíricos, tá bom? Lembrando de, novamente, esses números aqui, vocês podem achar no livro Fundamentos de Engenharia Aeronáutica, se vocês pesquisarem, tem na Amazon, esses números, eu nem sei, né, como eles vieram chegar, né, esses números, mas, é o que vocês precisam entender, que precisa estar entre esses números aqui, tá bom? E aqui, o que que eu talvez mudaria, vocês veem, né, que a nossa empenagem horizontal, ela está muito no limite, né, ela está muito perto, do limite aqui. Então, vocês poderiam aumentar aqui alguma coisinha, né, para ficar mais perto, mais perto, né, do, do, do 0,5, tá? Pode botar um pouquinho, né, mais para 0,45, talvez, seriam, né, uma empenagem ali, né, mais, vamos dizer, segura, tá bom? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que eu fui, eu tentei ser o mais claro possível, né? Então, né, se vocês puderem seguir a gente aí, novamente, né, e dar um like aí, né, quem tiver, esse vídeo é para ajudar qualquer aluno, né, de engenharia, para esses tipos de projetos, tá bom? Então, é isso, e falou!